E lá vem Leandro, bola tá longa, Leandro faz o cruzamento, Elton, gol, é do Vasco, Elton de cabeça, Leandro acreditou na jogada, ele evitou a saída da bola e conseguiu ainda fazer o cruzamento, vamos ver se a bola saiu ou não, lançamento do Felipe, vamos ver se a bola saiu ou não, Leandro, Elton de cabeça, Vasco 2, Palmeiras 0, Paulo César, você achou que a bola saiu toda ou não? Eu acho que ela não saiu toda, Luiz, e por isso o Otemir Hausmann, que estava ali muito próximo, não assinalou nada, agora, mais uma vez, uma bola muito bem cruzada, e nós vimos no intervalo os jogadores do Palmeiras dizendo, é, a gente tá sempre tomando gol de bola alta, me parece que bola alta na área é um pandemônio pra equipe do Palmeiras.